Minha cidade é linda demais Minha cidade é linda demais Aonde eu vou, a cidade vai Irei buscar a minha paz Minha cidade é linda de ver Minha cidade é linda de ver Seja bem-vindo a nossa infância São Salvador nasceu pra você Minha cidade é linda Minha cidade é linda Minha cidade é linda de ver 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 Minha cidade é linda de ver